Olá fazendeiros e fazendeiras sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vim mostrar uma super novidade para vocês em relação às decorações em especial de halloween da mag então já deixa o like nesse vídeo se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui seja muito bem-vindo e vem comigo então acompanhar um pouquinho de como decorar a sua casa principal caminhão e loja de beira de estrada bom pessoal começamos a comemoração de halloween essa semana aqui na fazenda então vou mostrar para vocês como personalizar tudo por aqui mostrar um pouquinho conhecendo também das decorações novas que chegaram na loja e tudo mais bom pessoal em relação a nossa decoradora mag ela sempre chega aí no início da semana para que possamos personalizar nossa casa principal caminhão ea banca que a nossa loja de beira de estrada então temos algumas decorações em especial de halloween deste ano estão super super lindas e ficarão disponíveis aí até o dia 13 então você ainda tem alguns dias aí para conseguir decorar uma novidade também é que se você não conseguir decorar ainda irá voltar as mesmas decorações de halloween do dia 24 ao dia 27 então você ainda terá oportunidade de fazer a sua decoração caso não consiga fazer agora ainda falando em decorações da hora ainda falando em decorações da mag temos algumas decorações do ano anterior no tema de halloween que também são muito muito lindas e teremos elas à nossa disposição ainda este ano também então do dia 14 ao dia 17 vocês terão aí disponíveis as decorações anteriores do tema de halloween caso prefira utilizar na sua fazenda bom pessoal falando então agora um pouquinho sobre as decorações deste ano temos aqui para casa principal o telhado a pintura e a parte aqui do chão da fachada então são três decorações que a gente precisa fazer para ter a casa principal completa olha só quando eu dou um clique no telhado já aparece para mim aqui do lado direito então eu vou colocar como que ficaria minha casa se eu colocasse tem aqui a pintura e aqui o resto da decoração o mais bacana de tudo com certeza é fazer a decoração completa para que fique ainda mais linda e aqui tem os valores de cada parte então o telhado tem o valor de 200 mil moedas a parte da pintura 15 diamantes e as outras decorações de baixo 4 vales dourados e 15 vales verdes então cada parte da casa principal tem um valor e para que você tenha ela completo você seleciona todos e dá um clique em decorar então olha só aqui já aparece as informações sobre a instalação que a mag vai fazer e tem aqui não será possível reverter essa alteração essa alteração que não será possível é em relação aos pagamentos que você faz de cada item então isso não é possível cancelar depois que você coloca a decoração mas você ainda pode trocar sim sua decoração da casa futuramente então vamos decorar aí mag já veio para mim a casa principal selecionei todos os detalhes para a tela completinha e olha só que coisa mais linda que ficou agora sim entrei em clima de halloween aqui na minha fazenda também então vamos voltar aqui ainda na mag e agora eu quero ver sobre as decorações do caminhão então olha só que coisa mais linda também temos aqui três opções de decorações a fachada do caminhão a caçamba e as rodas então olha só a fachada ali da frente a gente tem no valor de vales coloridos então 5 vales azuis e 15 vales verdes a caçamba 10 diamantes e as rodas 25 mil moedas e na figura do lado direito já consigo ver também como ficaria o meu caminhão então personalizado eu amei e é claro que vou decorar aí com vocês também então mag já foi lá para o caminhãozinho e já ficou pronto aqui também e claro ficou combinando aí com a decoração de halloween da nossa casa principal vamos ver agora sobre a decoração da banca nossa loja de beira de estrada aqui a mesma coisa temos aí três decorações para completar tem a parte do telhado no custo de 15 diamantes a parte da fachada da banca por vales coloridos 5 vales roxos e a parte ali do gramado 75 mil moedas então se eu dou um clique aqui em cada um eu vejo do lado direito na figura também como ficaria minha banca completa com esse design e é claro que ficou super super bacana então vamos decorar juntos aí também mag já veio para cá e já fez aí tudo que tinha que ser feito e olha só que coisa mais linda agora sim a minha fazenda entrou em clima de halloween ficou tudo combinadinho por aqui eu amei e como eu falei para vocês ainda teremos aí as opções de utilizar a fachada de halloween do ano anterior então aqui no catálogo de coleção caso você já tenha utilizado no ano anterior você já consegue até mesmo ver e colocar já se você quiser então por exemplo olha só o telhado era laranja aparece aqui para mim instalar de novo o valor aí das moedas passando aqui a frente eu vejo como seria a pintura aparece ali o valor também e a fachada ali da frente da sacada então caso eu já quisesse colocar aí do ano anterior como eu já tive uma vez aparece a opção de instalar novamente para mim se você não adquiriu no ano anterior mas gostaria de ter ainda irá vir direto na loja da mag para que você possa comprar pela primeira vez então vamos ter aí essa opção de utilizar tanto a decoração deste ano quanto do ano anterior que também é super super linda confesso que eu até fiquei pensando se eu comprava ela ou não mas quis ter a deste ano aí também então acabei adquirindo com vocês aqui a gente vê a cabine do caminhão também abaixo ali do baú e as rodas por aqui também e a banca é claro então olha só o todo como que era a parte ali das caixinhas da banca e tem ali também a parte do chão então se você já adquiriu ano passado já está disponível aí na loja da mag para você e se você ainda não adquiriu mas gostaria de ter este ano teremos então do dia 14 ao 17 fica de olho por aqui na mag e como eu falei para vocês a decoração nova deste ano irá voltar no fim do mês também então não se preocupe caso você não tenha a quantidade de vales coloridos ainda diamantes ou moedas ainda terá aí outra oportunidade de adquirir e decorar a sua fazenda bom pessoal aproveitando que estamos falando aí tudo sobre Halloween que chegou aqui na fazenda temos aqui na nossa loja o início das ofertas de decorações que estão a coisa mais fofa também e olha só tem aqui a abóbora que inclusive são decorações de movimento então são ainda mais legais acompanha diamantes temos aqui os passarinhos ali e a árvore que com certeza é a minha favorita ficou super super incrível essa decoração e todas acompanham diamantes olha só tem outras duas ofertas de Halloween aqui que são no valor de diamantes são decorações de anos anteriores que vieram novamente e caso você queira adquirir estão disponíveis aqui então fica de olho porque são por tempo limitado e não se esqueça de utilizar o meu código HIDEY todo dia de criadora para me apoiar na sua loja então é super super fácil é só inserir o código HIDEY todo dia confirmar e você já estará me apoiando isso com certeza faz toda a diferença também bom pessoal ainda aqui na nossa loja na aba decorações em sazonais onde a gente acompanha as decorações de todas as estações do ano e todas as comemorações vocês também encontram algumas novidades de decorações de Halloween caso você queira ter aí na sua fazenda então por exemplo aqui a gente tem os lírios brancos os lírios vermelhos poste de cemitério portão de cemitério árvore e aranha jeque da lanterna caldeirão de doces lápide gárgula comedouro assombrado túmulo assustador abóbora assustadora planta assustadora pedestal de abóbora senhora planta tem o cercadinho de cemitério também e as outras decorações aí em relação às outras comemorações então não fique de fora da comemoração de Halloween são várias e várias formas de participar tanto das decorações de ofertas novas as decorações anteriores que tem disponíveis na loja agora as nossas decorações incríveis da decoradora Maggie então não deixe aí de aproveitar e vir comemorar durante todo o mês comenta aí embaixo pra mim se você já fez a sua decoração da Maggie se você prefere a deste ano ou do ano anterior também deixa o like nesse vídeo se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui super super beijo e até o próximo vídeo adiós